E olha, dois homens foram presos agora há pouco tentando furtar o estepe de um carro. Ambos estavam com tornozeleiras eletrônicas. O tenente Siniciato está ao vivo conosco e tem mais informações a respeito desse caso. Boa noite, tenente. Como que foi o trabalho? Como que vocês conseguiram localizar esses dois criminosos? Boa noite, Cid. Boa noite a todos. Felizmente tivemos um cidadão de bem que visualizou esse furto ocorrendo próximo do zerão e ligou rapidamente para a Polícia Militar através do 190, repassando inclusive a placa do veículo dos criminosos. Então esses homens estavam a bordo de um Fiat Palio de cor branca e furtaram o estepe de um HB20 que estava estacionado. Com posse dessas informações, uma equipe da Rádio Patrulha acabou se deparando com esse veículo dos criminosos pela Avenida Duque de Caxias. Ali houve a tentativa de abordagem, mas os criminosos não acataram essas ordens, empreenderam fuga, culminou no acompanhamento tático que foi terminar ali na Avenida Inglaterra, após o condutor do veículo perder o controle e acabar colidindo contra o canteiro central ali. Eles ainda tentaram empreender fuga a pé, mas foram alcançados, receberam voz de prisão pelo crime de furto, pois dentro do carro estava realmente o estepe que havia sido levado do HB20. Ambos, como você bem disse, faziam uso de tornozeleira eletrônica, um deles com histórico criminal vasto por crimes contra patrimônio, em especial contra veículos, os crimes de receptação e furto, e o outro fazia uso de tornozeleira pelo crime de tráfico de drogas. Então após o atendimento médico de um deles, que reclamou de dores no joelho por conta do impacto da colisão, ambos foram levados até a central de flagrantes, junto com o carro, que era de propriedade de um deles, que foi apreendido também, e foi restituído o estepe à vítima. Tenente, olha a ousadia desses marginais, né? O bandido, ele recebe tantos e tantos benefícios da justiça, mas não sabe aproveitar, né? Esses dois marginais, como o senhor mesmo frisou, já com várias passagens pela polícia, tinham recebido esse benefício, estavam em liberdade, usando a tornozeleira, e mesmo assim delinquindo, quase provocando um acidente grave, atropelando pessoas, quase fazendo com que os policiais se envolvessem em acidentes também, e perdessem suas vidas por conta da ousadia desses marginais, né? Com certeza, já com diversas passagens, contando com esse benefício, né? Digamos assim, do monitoramento eletrônico, e continuam delinquindo. Às vezes a pessoa está trabalhando, deixa o seu veículo ali, e eles, numa ação muito rápida, acabam levando os bens, deixando prejuízo para o proprietário. Mas, felizmente, nenhuma pessoa se feriu, nenhum terceiro inocente se feriu, nenhum policial se feriu, só um dos criminosos ali, com essa lesão no joelho, que acabou ocupando momentaneamente ali o ambiente hospitalar para atendimento, e na sequência foi levado para a central de flagrantes. Maravilha, Tenente. Muito obrigado pelas informações. Está boa noite para vocês. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez. Obrigado pelo espaço e uma boa noite. Boa noite, Tenente. Obrigado pelas informações. Você vê como é que é o bandido, né? O bandido, ele bate o carro, e daí ele larga o carro lá e sai correndo. Ele sai correndo. Não é que a polícia aborda? Ah, está com o joelho doendo. Está com o joelho, devia ter pisado ali em cima do outro. Está com o joelho, o outro também vai doer agora um pouquinho. Mas não, né? O policial tem que pegar, levar para o hospital, ocupar lá a vaga de alguém, para depois levar para a delegacia, para a central de flagrantes, né? O bandido tem que ser assim. Machucou o joelho. Ah, machucou o joelhinho. Ah, está doendo o joelhinho. Qual que é? O direito ou a esquerda? Ah, o esquerdo. Então, o direito vai doer também. Raça de vagabundo que não pensa em trabalhar, pensa em fazer o mal para os outros, né? Estão os dois presos. Uma tornozela eletrônica. E agora, será que vão ficar presos? É o que a gente espera, né? Parabéns à polícia militar mais uma vez. Parabéns à polícia militar mais uma vez.